Para chegar à aldeia Canuanã, na ilha do Bananal, percorremos cerca de 700 quilômetros, 50 deles em trecho de terra margeando o rio Javaé. É nessa região que vivem os últimos sobreviventes da nação Avá Canoeiro, condenados ao desaparecimento. A resistência ao homem branco acabou por dizimar esse povo em inúmeros massacres. Dos mais de 3 mil índios Avá, número estimado na época do descobrimento do Brasil, hoje só restam 9. E 3 deles vivem logo ali na ilha do Bananal, no estado do Tocantins, em meio a uma tribo de índios Javaé. A luta pela sobrevivência da etnia Avá é tema do documentário produzido pela jornalista goiana Mara Moreira e levou 3 anos para ficar pronta. Agora, Mara voltou à ilha do Bananal para cumprir uma promessa. Eles sempre nos disseram que as pessoas vêm, fazem foto, conversam com eles e depois eles nunca sabem o que aconteceu com o material. Então, o que eu combinei com eles? Que assim que o material estivesse pronto, eu voltaria aqui para mostrar para eles, para exibir o material e deixar uma parte do material aqui. E foi um telão que eles assistiram a própria história e tiveram uma mistura de emoções. Surpresa, alegria, tristeza. Tem uma história muito triste também, né? Pela luta que eles tiveram contra o branco. Ficou maravilhoso. Sim, porque eu assistindo, eu fiquei sabendo de coisas que eu não sabia. Desse pau aí que faz fogo, das fogos que eles faziam, de onde eles tinham que dormir, do que eles fugiam, o que eles comiam, o que eles não comiam. Muito gratificante. Eu acho que isso ajudou até na comunidade onde eles vivem, e as crianças também a recuperar um pouco da história deles, e a se sentir agora, retomar o seu lugar nessa história do nosso país também. Ver uma etnia desaparecendo é uma coisa muito triste. Eles têm como sobreviver como pessoas, integrados a outras tribos, a outras famílias, como etnia não tem. Então, esse drama é uma coisa muito difícil para a gente encarar. Tutal, o mais velho, é pai de Macaquira e de Hagadmin. São eles os últimos avacanoeiros da região. Os mais jovens são filhos e netos de Macaquira, frutos da união com outros povos indígenas. Há mais de 30 anos, os remanescentes da etnia avacanoeiro vivem aqui na ilha do Bananal. Mas apesar de todas as tentativas de integração com a tribo Javaé, eles continuam vivendo de maneira isolada aqui nestas três casas. Para mim não dá bem aqui para o Javaé, não. Porque eu estou todo dia que ele chega aqui, manda um ensaio daqui, porque não tem um lugar para não ter terra para nós, para morar com nós. Porque não gosta de nós, porque não gosta de nós, não fala de nós, porque nós que, né, porque o branco pega nós, porque o grafo não pega nós, porque não quer dar terra para nós, para morar só nós. Porque eu fico no meio do Javaé mesmo. Não é fácil não. Os outros seis sobreviventes da Avacanoeiro também vivem isolados, mas em uma reserva no norte de Goiás. Os dois grupos nunca aceitaram viver juntos. As chances de continuidade dos índios à Vá são pequenas. No filme A Jovem Índia, Angélica, resume a angústia de todos eles. Meu avô fala muito. Se não tivesse a gente como netos, ele ia de novo para o mato morar lá. Eu acho que eu ia mais ele, se eu pudesse. A Jovem Índia, 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 a Jovem �